Música Quando eu penso que eu prato Eu devo ao meu amarelo em vez Muitas vezes eu quis cantar Na vontade de estar E de morrer Eu tenho que ir no teto Apagando os meus em luar Minha sandália de beijo Eu vou a ela dar pra fracar Eu tenho hoje A minha planta Trabalhando pra viver Com quatro a vez eu tenho um Que posso te trouxer para o que você Com o carro da Deus eu tenho um Que posso te trouxer para o que você Eu tenho um Prazer Seu filho, seu filho, se ilumine sempre. Seu filho, sempre, sempre, vacina, com certeza.